Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar hoje? Pedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas? Reze com o Padre Alessandro para que a proteção de Deus recaia sobre a sua vida. O que nos faz feliz? A humanidade é o centro e o ponto mais alto da criação. E por isso Deus criou o homem dotado de inteligência. Deus criou você, Deus criou a mim, a sua imagem. E essa nossa relação com Deus é o que nos separa de todos os demais, porque recebemos dele o poder sobre todos os animais. A inteligência, a vontade, a liberdade, é isso que nos faz sermos uma pessoa. Todos queremos ser felizes, e para isso precisamos descobrir o caminho e o que queremos de fato. É como essa linda carta que Tiago deixou para nós. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que alguém que não tem o que vestir e que lhe falta o pão de cada dia passa à sua frente e você lhe diz Ide em paz, aquecei-vos e comei-vos à vontade. Você diz, deseja tudo de bom a ele, mas não lhe dá o necessário para a sustentação do corpo. De que adiantará a gentileza? Assim também é a fé. Se ela não se traduz em obras, por si só ela está morta. Se a fé não se traduzir em atos de confiança, de generosidade, de solidariedade, todos os dias para quem atravessa o seu caminho, seja nos negócios, nos estudos ou simplesmente na rua, Se a fé não se traduzir em fatos reais, suas palavras estarão vazias e cairão em fácil esquecimento. O que estamos buscando? Sermos felizes? Então por que temos que aceitar as coisas como elas são? Não posso me envergonhar nunca de tentar mudar, de ser diferente, de fazer a diferença. Para alcançar a graça que tanto deseja, reze, compadre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com as graças de Deus, e um abraço do Padre Alessandro. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.